Música Salve rapaziada, Hazuki aqui com Deus de Watari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Hoje a gente tá aqui em Bri, deixa eu mostrar aqui no mapa, nessa parte do mapa aqui, lá em Simão, perto de Hobbit Town E aqui eu vi que tem um personagem muito bacana que é o Hagadast, o Castanho Ele parece bem diferente aqui do Hagadast do filme do Hobbit, então eu quero ver como é que ele é Vamos conferir esse personagem agora mesmo Já marquei aqui no mapa, então só vou seguindo Caramba, sempre chove em Bri, né? Nunca tá a pampo o tempo Vamos aqui, olha aí Hagadast, perdeu o chapéuzinho, Hagadast? É, o Hagadast do Hobbit é bem mais escroto, né? Custa 500 mil o Hagadast e o Castanho Mas eu vou comprar assim mesmo, porque eu já tô com os multiplicadores aqui A gente pode ver como ele é Vamos ver Vamos pra um lugar mais... Menos chuvoso Que tal? Olha aí o Hagadast Deixa eu ver Deixa eu ver outro lugar aqui que não vai tá... Aqui, vamos pra Hobbit Town Mais um vídeo que eu não vou monetizar por causa dessa musiquinha Mas é feliz a musiquinha, vale até a pena perder dinheiro Bom, esse é o Hagadast Nada a ver com o Hagadast do filme Ou do próprio jogo do Lego Hobbit, que é mais fiel ao filme É um personagem bem diferente Quer dizer o que? Que de lá pra cá As coisas melhorou pro Hagadast Ele era um mendigão, agora ele é um cara aí, ó Parece que ele tem um peixe na barba Bem bacana Bom, ele deve ter aí os mesmos poderes do Gandalf, né? Afinal ele tem um machado ali Então ele... Certeza consegue manipular aqueles objetos roxans Aqueles objetos roxans Do Gandalf ele também consegue manipular Custa 500 mil, não sei bem porquê Será que eu consigo mirar o poder dele ali? Podia dar, né? Pra eu direcionar o poder dele Um personagem bem bacana Eu vou jogar com ele aí nos vídeos Pra gente poder conferir a extensão dos poderes do Hagadast Beleza? 500 mil Não sei se compensa ou não Em todo caso, pra quem quer ter todos, né? A gente não mede preço O problema é que eu fiquei agora meio desbancado aqui do meu dinheiro Fiquei só com 387 mil Ai meu Deus Agora toca trabalhar, né? Vamos trabalhar na lavoura agora, vem? Vamos lá Vamos vender coisa do Seasa Aí a gente consegue se remunerar de novo